Perguntando se essa coisa de lei da atração realmente funciona ou não, ela já tá funcionando pra você, simples fato da dúvida faz você não conseguir o que você quer. Aí, tava revendo ali os meus filmes, saca só o que eu achei aqui, todos os meus cadernos de anotações antigos, esse é o mais antigo de todos, esse aqui tem no mínimo uns 10 anos, e aqui tem várias coisas que eu mesmo anotava, esse é o segundo mais antigo, eu sempre tive o hábito de anotar as coisas, anoto até hoje, e são coisas aleatórias, coisas que inclusive eu nunca passei pra revisar, mas simplesmente por um médio exercício de fixação. Olha só o que eu achei dentro, tinha uns cadernos aqui, opa, opa, um print impresso do extrato da minha conta bancária na Caixa Econômica Federal, ó, da data 29 de 12 de 2013, eu tinha aqui o saldo de dois reais e nove centavos na conta, e utilizei uma estratégia pra lei da atração, alterando aqui o saldo, ó, pra um milhão e oitenta e nove mil reais e dois centavos. Eu andava com isso. Se funcionou? Bom, digamos que um belo dia a Caixa Econômica Federal resolve bloquear por completo a minha conta bancária, me impossibilitando de usar meu cartão de débito, fazer depósitos, saques, qualquer coisa, porque lá começou a cair grana demais, e eles estavam preocupados com de onde estava vindo aquela grana, ao invés de me avisarem de antemão que bloqueariam a conta, bloquearam e me deixaram sem utilizar o meu cartão de débito com toda a minha grana lá dentro. O que que eu fiz? Tarei meu precioso tempo pra poder ir lá, provar de onde estava vindo esse dinheiro, mas eu já aproveitei pra encerrar a conta e mandar toda a minha grana pra outro banco. Saí de lá e não volto, nunca mais. O segundo caderno de anotação mais antigo, olha só isso aqui, 2013, tem oito anos isso aqui, eu tenho anotações do livro O que os ricos sabem e não contam, que quando eu lia, ou eu grifava no próprio livro com o marcador amarelo, ou então eu anotava o que eu achava mais interessante daquele livro, e eu anotei algumas coisas interessantes aqui sobre esse. Em geral, a formação para a riqueza é conseguida por meio de ensaio e erro de riscos, de perdas e ganhos. Você identifica pessoas que façam alguma coisa bem, observa e copia? Olha só essa, tanto o sucesso quanto a negatividade pegam. Junte-se a pessoas positivas e bem-sucedidas. Página 55. Ao construir seus fundamentos pessoais, concentre-se em fazer tudo perfeito sempre. Interessante. Isso te lembra alguma coisa? Aquela minha oração do dinheiro, eu achei que também... Porra, cara. Isso aqui tem uns oito anos que eu já escrevi isso. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases, e comigo fica para a construção da minha riqueza. O mais interessante é que isso tem oito anos, ou seja, eu tinha 17 anos na época, tinha acabado de sair do primeiro ano do ensino médio, e com ninguém acreditando em mim, naquele cantinho que eu te mostrei mais cedo, aqui no meu quarto, lá estava eu numa mesa, lendo vários livros, anotando todas essas coisas como se eu fosse um doido. Caralho, olha só isso aqui. Sua vida é a soma total das decisões que você tomou. No dia 1º do 3 de 2015, eu parei e pensei comigo mesmo. Já tenho 19 anos, e por que ainda não estou rico? Resposta, é hora de se apressar. Eu me recuso a ser pobre. Estamos dispostos a arriscar, em sacrificar, em aguentar. Porque uma coisa é cobiçar algo, a outra coisa é ter forças para alcançá-lo. E aqui tem mais, vai vendo. Não há indivíduo que já alcançou o sucesso e não passou por obstáculos ou barreiras para chegar lá. Todo mundo tenta parar você. Todo mundo tenta destruir seu sonho. Você tem que provar que todos eles estão errados. As pessoas que reclamam sobre isso, as pessoas que estão no topo, que estão ganhando todo o dinheiro, estão tentando justificar por que desistiram de ser ricas ou justificar a razão para a qual não ficar tentando. Aqui eu tenho um moleskine cheio de anotação de funil de vendas, pedi uma série de coisas aqui que eu ficava rabiscando na época em que eu estava implementando os meus funis de vendas. Olha só que interessante aqui, hein? Você pode criar seu negócio ou licenciar negócios de outras pessoas. Interessante, não? 41 milhões de reais depois. O que eu fiz para fazer toda essa grana e é o que eu majoritariamente ensino no Noma de Milionário. É, achei tão tempo bom isso aqui, cara. Quem diria que daria tão certo? Meu funil de webinário, um dos primeiros funis que eu montei e que ficou por um bom tempo aí me colocando 25 mil mês no bolso e que, inclusive, eu compartilhei dentro do Close Friends. Vou voltar aqui. Agora eu fiquei nostálgico. Olha só isso. Quem diria que algo escrito nesse pedacinho de papel aqui acabaria dando tanto dinheiro, né? Incrível. No mundo online, não sobrevive quem tem o melhor produto e sim o melhor funil. Até as coisas de filmes aqui eu anotava. Sentado na calçada de um café, bebendo um café forte e um croissant quente, com manteiga sem sal e geleia de morango, em frente ao L'Artesian Perfumer, Paris. Isso é de um filme. Essa é da hora. Quando você pede alguma coisa, a sua mente subconsciente precisa atuar como se já tivesse a posse da coisa material que está reivindicando. As pessoas duvidam de suas crenças, mas acreditam em suas dúvidas. Acredite em você mesmo e o mundo também acreditará. É aquela coisa que eu já falei pra vocês de entrar numa sala pra fazer qualquer coisa, fechar um negócio e agir como se a outra parte precisasse mais de você do que você precisa dela. As metas que eu tinha notado pra 2015. Aprender inglês com fluência. Lançar dois produtos digitais. Tirar meu passaporte. Atingir o primeiro milhão de reais até dezembro. Comprar um Camaro 2014. Me tornar mais organizado e mais produtivo. Todos os que acumularam grandes fortunas tiveram primeiro sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos. A riqueza começa em forma de pensamento. Um milhão de reais é minha assinatura. E essa frase do Napoleão é muito foda. Só existe uma fraqueza para a qual não há remédio. Falta de ambição. Eu tinha auto-afirmações. Coisas que eu escrevi aqui pra mim mesmo. Saca só. Eu vou construir meus sonhos e torná-los realidade. Vou ser reconhecido pelo que faço. Serei diferente no fazer, pensar e falar. Eu tenho uma mente milionária. Sou energético. Contagio o pensamento ambicioso. Eu estou me tornando quem nasci para me tornar. Porra, cara. A minha disciplina cria a minha liberdade. Eu sou determinado. Tenho energia o suficiente para realizar os meus objetivos. Acabei de ver que eu estava namorando nessa época. Saca só. Esse exercício de auto-afirmação também tem aquela coisa de gratidão, né? Você já deve ter ouvido falar que faz bem pra caramba. Eu sou uma pessoa motivada e enérgica. Tenho uma namorada linda e inteligente. Consegui realizar 1.2 milhões em vendas online aos meus 21 anos. Eu sou grato pelos meus problemas. Eles estão constantemente me ajudando a me tornar a melhor versão de mim mesmo. Estão quase todos os cadernos. Tem outros ainda em outros lugares. E, cara, interessante, né? Você acabou de ler que eu fiz um exercício de auto-afirmação com gratidão, onde eu já dizia que aos 21 anos eu tinha feito 1.2 milhões de reais em vendas. Ou seja, já tinha atingido o meu primeiro milhão de reais enquanto agora há pouco nos últimos stories eu te mostrei as metas que eu mesmo escrevi para 2015. Em 2015 eu já tinha o objetivo de fazer o primeiro milhão. Em 2014 também. Em 2013 também. Em 2012 também. Em 2011 também. E não foi em 2015 que eu fiz o meu primeiro milhão. Eu acabei só fazendo cerca de um ano e meio, um ano e oito meses depois. Então, se você está aí se perguntando se essa coisa de lei da atração realmente funciona ou não, ela já está funcionando para você. O simples fato da dúvida faz você não conseguir o que você quer.